Muito bem, gente, voltando para a nossa série de mensagens aqui de 5 minutos, nós estamos aí falando sobre os princípios do reino de Deus que fazem com que a nossa vida cresça, progrida, prospere. No mundo doido, no mundo de frustrações, de derrotas, de falência, de fracasso, de nada evoluindo, crescendo, Deus tem uma proposta de crescimento para a nossa vida, porque a palavra dele não volta vazia. Então ele já escreveu, eu coloquei vários versículos, você está lendo esse versículo aí, falando que a bênção do Senhor, ela faz progredir, ela prospera, e nada que o homem possa fazer chegar aos pés do que Deus tem preparado. Então esse é o desejo de Deus, não tenha dúvida, ele pegou você, ele tem um propósito, e um propósito crescente sobre a tua vida em todas as áreas. Mas aqui vai então, nesse vídeo, uma frase que há muitos anos atrás, estudando sobre esse assunto, ficou muito firme no meu coração a respeito dessa proposta, proposta. Proposta de Deus é prosperidade em termos de bênção, nos abençoar, de abençoar de cima a baixo. É só ver a aliança que ele fez com Abraão. Está escrito lá em Gênesis 24, no verso 1, que Abraão já era idoso e Deus o havia abençoado em tudo. Gente, está escrito isso. Meu Deus do céu! Então vamos embora, porque isso vai acontecer na nossa vida também como proposta. Nós vamos andando de baixo, como eu comentei no último vídeo, da direção do mover dele, né? Mas eu quero colocar essa frase e eu quero que você preste atenção nela. Porque ela falou alto o meu coração e aqui é uma grande separação. Se você aprender a fazer essa separação que você vai ver, eu estou falando contigo e vai ver aqui nessa tela, você vai chegar lá. Então a frase é o seguinte, a aliança de prosperidade que Deus tem comigo e contigo é sempre um meio para um fim e não um fim em si mesmo. Eu até coloquei nunca um fim em si mesmo. O que significa, gente? Significa que o desejo de Deus é que eu cresça e progrida justamente para eu ser um instrumento abençoador. Se eu não tivesse a visão clara no meu coração e tomar posse disso e me submeter à visão, que essa é a visão, nada vai acontecer na minha vida. A maior parte das pessoas, quando pedem a Deus para abençoar, quando pedem a Deus para serem prósperos, para terem ampla suficiência, é com uma visão egoísta, particular e para si mesmo. Não vai funcionar. Deus não é egoísta? Ele não é só para si mesmo? Ele não olha para si mesmo? Ele olhou para mim e por você e veio para a cruz? Perdão. E nem precisava vir para a cruz. Está certo? Mas Ele nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já viu que está intrínseco dentro do caráter de Deus ser doador? Então você entende que aqui tem uma proposta, que é a proposta que eu e você cresçamos, que a gente possa progredir para ser um instrumento abençoador dele sobre a face da Terra, na vida de outras pessoas, na vida do ministério da igreja para fazer com que a igreja cresça. Ok? Se eu não tiver essa visão, eu não vou viver o propósito dele. Não tenha dúvidas. Gente, isso aqui resolveu a minha vida definitivamente. Em saber que tudo que Deus quer na minha vida não é para mim, é para que outros participem. Ok? Se outros não forem participar, não vai dar certo. E nós, tudo isso que você está lendo aí, é feito por direção de Deus, pela ação do Espírito Santo no nosso coração. Então, quantas pessoas estão querendo ter as suas coisas, a sua empresa, olha só para o dinheiro, para gastar para si mesmo. Mas nunca pensa em conversar com Deus tipo assim, Senhor, olha só, eu sou um cara de negócio, olha só, eu quero que você me dê inspiração no negócio, porque eu vou te falar, é o meu coração, eu quero dar metade do que eu receber, vai ser para a tua obra. São raras as pessoas que vão fazer isso. Sabe por quê? Porque elas querem ter cada vez mais, mais e mais. Entram dentro de dois Espíritos que acabam com a vida do homem, a avareza e a cobiça. Esse mundo está estragado por causa da avareza e da cobiça. Onde há avareza e cobiça, alguém vai ficar no prejuízo. Ok? Então, se a minha proposta de entender que o desejo de Deus é que eu seja próspero porque Ele quer que eu seja um instrumento abençoador, e eu não me encaixo, eu não me submeto, então eu não verei. E é isso que acontece com a maior parte das pessoas. É sério que eu estou conversando contigo. Por que as pessoas não são dizimistas e ofertantes na prática? Sabe por quê? Porque elas são controladas pela avareza. É só isso. Ah, pastor Elia, eu estou ofendido. Então fica ofendido, não tem problema nenhum. Eu estou fazendo esse programa, quem quiser que assista. Mas essa é que é a verdade. Porque dinheiro faz parte dele. Não, o que tem que fazer parte do teu coração é Deus. É a natureza, é o caráter dele. Você nunca será preso ao dinheiro. Todas as vezes que eu for avarento e cobiçoso, eu estou preso ao dinheiro e nós vamos falar sobre isso. Todas as vezes que eu participar doando, doando na inspiração de Deus, quem controla as minhas finanças é o reino de Deus. É por isso que nunca vai me faltar. Ó, você entende essa frase? Guarda essa frase, anota, medita ao longo da semana, deixa isso entrar firme no teu coração, porque a tua vida, então, financeira e outras áreas mudarão. Legal? Dá um like aí no nosso programa, se inscreve aí, se por um acaso você não se inscreveu no nosso canal, e deixa um comentário, porque é importante para todos nós. Um abraço.